Leonel Messi a jogar na equipe rival de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita Calma, calma, calma que isso não aconteceu O Alilal disponibilizou na sua loja camisolas com número 10 e com nome de Messi atrás em gesto de provocação Como se Leonel Messi fosse a nova aposta do clube rival Para provocar desse jeito o Al-Nassar e consequentemente provocar Cristiano Ronaldo Já que os dois tem vindo a ser comparados durante décadas Cristiano Ronaldo foi apresentado nesta terça-feira a sua nova equipe O efeito Cristiano Ronaldo já começou a se fazer sentir no país saudita A equipe saiu de 800 mil seguidores no Instagram para 6 milhões em um único dia E a loja do Al-Nassar esteve repleta de torcedores que queriam obter a camisola número 7 do craque português Então, caro Tercedor, o que é que você achou dessa provocação? Eu preciso ser mesmo muito ousado, né? Eu sou o Fernando Nongava e, como sabe, é sempre um prazer tê-lo aí do outro lado Beijos fofos e amassos do homem mais fresco de toda a Via Latia UFOS e amassos do homem mais fresco de toda a Via Latia UFÁ 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 Legenda Adriana Zanotto